ia ficar perfeito é muito bom mesmo, olha vamos girando o nosso papo da fofoca que ainda tem bastante coisa pra falar hoje e a notícia que chegou agora a pouco aqui pra gente envolve um desfalque na grade de programação da RedeTV esse apresentador ele já tinha deixado a RedeTV foi pra Band, passou um tempo, ele voltou pra RedeTV ficou lá por alguns anos e agora pediu demissão a gente tá falando dele, a Maui Júnior a informação que a gente recebe então trazida pelo Gabriel Perlini do IG é que esse relacionamento entre a Maui Júnior e a RedeTV chegou ao fim, ele pediu demissão da emissora hoje onde ele trabalhou por mais de 21 anos, não consecutivas ele vai investir em novos projetos com a sua produtora de conteúdo e também um programa na TV norte-americana um comunicado pela RedeTV foi enviado à imprensa onde eles informam que esse destrato entre a RedeTV e a Maui Júnior foi uma decisão amigável e a nota diz o seguinte abre aspas em comum acordo com a RedeTV, o apresentador Amauri Júnior está se desligando da emissora depois de 21 anos de casa Amauri Júnior faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional a RedeTV por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Calme Comunicações Limitada com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo a BrasiTV em Orlando, Flórida disse essa nota enviada pela assessoria da RedeTV para as equipes de jornalismo de todo o país a gente recebeu também com muita tristeza porque de certa forma, a Amauri Júnior ele é uma das heranças da nossa TV brasileira um dos primeiros que fez aquele formato social que hoje é muito divulgado e muito conhecido então o que o Pânico foi fazer depois de Cubrifesta o que vários apresentadores de locais mesmo de emissoras pequenas fazem todos os dias todas as semanas, enfim foi graças ao que o Amauri Júnior começou antes o recebimento de imprensa em festas, em eventos da alta sociedade, como ele mesmo dizia antigamente foi de grande responsabilidade do Amauri Júnior ele que abriu as portas para que os nossos colegas de comunicação pudessem entrar nesse mundo das festas cobrir esse tipo de evento é triste, mas parece que agora ele investe mais vai investir mais na BrasiTV que é uma emissora lá na Flórida que aparentemente, pelo nome é um canal que leva a cultura brasileira para outros países, para outras regiões BRZ também é verdade mas o que eu queria comentar mesmo assim que é uma pena que a gente não vai ter mais o Amauri Júnior na programação da televisão mas é curioso porque já não é a primeira vez que ele vai e volta da RedeTV existe mesmo esse bom relacionamento porque eu lembro que lá no comecinho da RedeTV até 2000, 2001 parece que ele já tinha programa lá aí ele ficou bastante tempo saiu aí se eu não me engano ele foi para a Band e depois ele voltou para a RedeTV e aí assim, ele mesclava o programa dele também foi se modernizando foi mudando ao longo do tempo tanto que assim antes ele fazia só a coluna social indo nas festas indo nos passeios da High Society e aí logo depois ele começou a fazer entrevistas também que nem nessa foto que a gente está vendo que se tornou um talk show o programa dele também fazendo entrevistas em estúdio então assim, um cara muito versátil que inspirou muita gente inspirou o Otávio Mesquita inspirou os programas de humor também o Pânico, o CQC o início do Legendários até também na Record com o Marcos Mion tinha alguns quadros também de colunismo social com humor e tal então assim ainda que seja um programa que fale para a High Society muitas vezes a gente que é Helios Mortais gostamos de ver o lado criativo o lado colorido da vida e o Amaury sempre trazia isso mas sucesso para ele agora nessa nova jornada agora nessa produtora própria e sucesso é verdade pelo que a gente pelo que eu dei uma olhada aqui essa Brasil TV em Orlando, Flórida parece que é uma emissora que repete hoje o sinal da TV Cultura Internacional e dando uma olhadinha na grade de programação a gente vê justamente que tinham programas de outros canais eles tem o Roda Viva tem aquele opinião eu esqueci o restante mas é opinião alguma coisa opinião nacional? não que é também da TV Cultura e tinha o programa do Amaury Junior então parece que agora vai ter um investimento maior para que ele fique nessa BRZ Brasil TV que é uma entre aspas afiliada da TV Cultura Internacional que eu nem sabia que existia TV Cultura Internacional a gente descobriu para trazer essa notícia aqui com vocês então o canal BRZ que chega agora nas plataformas digitais lá nos Estados Unidos e vai integrar também o conteúdo do Brasil levar um pouquinho do nosso Brasil para os brasileiros ou para os gringos que não estão aqui tem muito brasileiro que às vezes sente falta da cultura sente falta da televisão da programação e agora vão ter mais um nome de peso aí Amaury Junior é triste a gente vai sentir falta dele ele com certeza ele está desde 2002 na Rede TV passou pela Record também ficou ali por um tempinho breve na Record passou pela Band como você falou TV Gazeta e outros projetos que foram encabeçados pelo Amaury Junior sucesso Amaury um grande abraço para você fica claro o nosso carinho sempre a gente espera que quem sabe o seu programa não possa ser exportado para cá também já que ele exportava o programa dele daqui para lá por que de lá para cá não ele já fazia esse tipo viajava para o site internacional exatamente ele já fazia esse tipo de cobertura viajava para Holando viajava para outros estados norte-americanos gravava matérias lá e exibia no programa dele então eu acho que sempre é possível trazer um pouquinho mais da cultura de fora para cá também pode ser legal e os famosos sempre estão por lá também então conteúdo não vai faltar com certeza beleza assim Obrigado.